No programa de hoje temos a presença do Sr. Roberto Frizo, dono do frevinho. Estamos aqui para falar um pouco sobre a história dos frevos, a começar pela denominação frevo, que foi uma rejeição que meu pai tinha naquele tempo aos anglicismos, aos hot dogs, dog-dogs, e ele achava que o Brasil tinha tanta coisa na sua cultura que podia ter uma casa chamada frevo. E essa passagem do meu pai para mim, minha para o meu filho, que está acontecendo agora nessa geração, e vamos falar um pouco sobre tudo isso e matar as curiosidades que existem. Não perca o programa. Até lá. Tchau. Tchau.